Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1 e estamos nesse vídeo falando ainda sobre a saída de frente e nesse caso agora nós vamos tratar aqui sobre saídas de frente, como deixar o seu carro com saídas de frente para chuva. Estamos no circuito da Bélgica dando continuidade a essa questão que é o melhor circuito para você treinar, essa questão envolvendo saída de frente, de traseira. Mônaco é um circuito mais travado, você não tem muito tempo para sentir as reações do carro, ou você errou, já é muro. Na Bélgica ainda você tem essa condição por ter bastante variação de curvas travadas ou não. Esse vídeo é um vídeo exclusivo do Clube de Membros, se você quiser compartilhar para algum amigo e convidá-los para o Clube de Membros, fique à vontade, mas ele não deve vir a público agora em breve aqui pelo canal Dicas F1. Você pode comentar também, tirar alguma dúvida ali, é até interessante que sempre que o pessoal do Clube de Pilotos comente, é evidente que isso é primordial para a gente crescer cada vez mais. Um piloto do Clube de Membros vai poder até dar um feedback para a gente com relação ao vídeo, vai poder ajudar no engajamento desse vídeo para quem é do Clube de Membros e também vai atrair para o YouTube menos publicidade, pelo menos é o que o YouTube promete, menos publicidade para quem faz parte do Clube de Membros, já que o YouTube tira uma taxa pesada da gente aqui com relação ao membro do canal. Bom, aqui é um setup de chuva, que eu estou usando aqui, é um setup de chuva, e aí sempre que tiver um setup para chuva, se tiver com o parque fechado e você tiver um quali seco e vai chover na corrida, você tem que preparar para o setup na chuva. Só que esse é um setup na chuva no TT e na chuva forte, então aí você vai ter que dosar um pouquinho, porque nem sempre chove forte nas corridas, às vezes fica intercalando para você usar só o pneu intermediário e não precisa exagerar. Na chuva, você vai precisar de quê? Mais aerodinâmica na traseira e menos na dianteira. Então, se você anda aqui na Bélgica, por exemplo, 8, 5, 5, 8, aí que você prefira andar 5, não sei, a tendência sempre na chuva é diminuir. Se choveu no meio da corrida, antes de você parar no pit, pôr o pneu de chuva, diminua a asa dianteira. Por quê? Na chuva, o que acontece mais com a gente? A gente desliza, tem menos aderência, o carro aquaplana. Quando a gente acelera, o que acontece? O carro roda. Por quê? Menos aderência. Então, o que a gente tem que fazer? Joga o carro para frente. Sempre joga o carro para frente. Aqui a gente não vai conseguir mexer no meio da corrida, mas a gente joga o carro para frente. Então, o distanciamento entre as asas traseiras e direita, elas vão ser sempre maiores na chuva. Eu andei com 6, 2 aqui, como sugeri em outro vídeo, ando com 5, 3 até 5, 4, dependendo do carro. 6, 2. Mas, pedir um pouquinho na dianteira, dá para jogar no 2 aqui, se você sentir a firmeza ali. A tendência é o carro deslizar mais de frente, espalhar. É melhor você sair de frente em uma pista sem aderência, do que você, em uma pista sem aderência, ficar rodando, brigando com o carro, tirando o pé do acelerador, freando o carro, tentando segurar, virando o volante de um lado para o outro. Na chuva, você saiu de frente, tira o pé, tira o pé do acelerador, corrija o carro, sente no torque, sobe a marcha um pouco antes, sobe antes dela chegar no LED azul, isso vai te facilitar bastante. Então, esse vídeo vai complementar aquela ideia de sair de frente na chuva. O diferencial aqui ajuda você a fazer curvas, vai gastar um pouquinho mais de pneu, eu estava no 50, no 50, no seco, você pode estar no volante e subir um pouquinho para o 65, se preferir. Há pilotos que usam, sim, são mais agressivos, querem mais facilidade para entrar na curva, para aproveitar a saída dela na chuva, porque o piloto ganha, ganha a corrida na chuva, saindo melhor da curva do que os outros. Na chuva, você não ganha tempo na frenagem, na chuva a gente perde muito tempo. Perde o tempo de frenagem, trava, roda, o carro desliza, mas na saída, o piloto que habilidou, Zairton Senna, tirava vantagem em cima disso. É só você ver as manobras que ele fazia nas pistas, não era no final de uma reta, chegando no vácuo, não, ele pegava os caras no meio da curva, ele fazia a curva por fora e tracionava no lugar onde tinha sujeira e água, fazia a diferença, por quê? Ele era um piloto agressivo, ele tinha um ímpeto muito alto, muito grande, um pouco senso de perigo, e ele andava a ver em cima da chuva, por quê? Ele conseguia corrigir essa agressividade que é gerada no carro pela falta de alderência, aquela briga com o volante, ele conseguia fazer isso, diferente de muitos pilotos que andavam com aquela insegurança na chuva, porque entre uma pista hoje, não no Fórmula 1, mas no simulador mais complexo, no PC, o próprio Acento Corsa Competizione, o próprio Project Cars, você tem poças d'água, você tem pontos da pista onde são mais lisos. Aliás, vocês viram como os pilotos sofreram na Turquia, por quê? Porque era uma pista lisa, eles jogaram óleo para poder facilitar ali, entre aspas, no piche que eles colocaram lá na pista, e a pista ficou muito lisa e verde, quando a gente fala pista verde, a pista não tem emborrachamento, ela não está com a aderência ideal, e aí os pilotos ficaram sambando no seco, imagina com a pista chovendo, uma menina com a pista chovendo. Então eles tiveram que fazer várias coisas ali na Turquia, que deu muito problema, deu uma dificuldade demais os pilotos para andarem, saíram sambando, aonde a gente tinha carros que tinham uma boa condição, uma boa estabilidade, com uma Racing Point andando bem, e o da Mercedes foi mais, acho que braço mesmo, que o Hamilton ainda assim tirou de letra. O pessoal que tinha carro muito estável, continuou sofrendo bastante. Mas também vai dizer setup, setup do Bottas era uma coisa, setup do Hamilton era outra. Então está aqui, você entendeu aí mais ou menos o que acontece com a chuva, você facilitar um pouco a entrada de curva para não espalhar no começo delas, e espalhar mais na saída, que aí você dosa ali na aceleração e na marcha. Cambagem, não tem muito segredo aqui você mexer, a tendência é você querer tentar melhor velocidade reta, já que nas curvas você perde muito tempo na chuva, e melhor aderência aqui também. Você pode ter menos desgaste aqui, quando você deixa a cambagem no máximo, mas pode ter um deslizamento maior, afinal, se vocês observarem aqui, isso aqui, quando fala da cambagem, é o ângulo menor que as rodas ficam, entre aspas, como pernas de girafa, sabe, quando as rodas ficam na diagonal, e aí a superfície do pneu fica menor em contato com o asfalto na parte interna, a parte interna fica com menor em contato, e facilita, menos carga no pneu facilita curvas quando você aumenta esse ângulo. Mas o máximo que dá no Fórmula 1 é esse, não vai ter ângulo zero, não vai ter uma roda na vertical retinha, fazendo um ângulo de 90 com relação ao asfalto no Fórmula 1. Já começa com esse 1 grau aqui e 2,5, diferente. Na dianteira tem mais, ela é mais inclinada, e na traseira um pouco menos. E no tow aqui, você já sabe, roda para dentro, roda virada para fora, então deixe ela no mínimo aqui para ter uma velocidade de reta durante a chuva, que é onde você também ganha muito tempo, já que não tem vácuo e não tem DRS. Tem vácuo, mas não tem o DRA, como abrir asa ali, diminuição do arrasto, no caso de chuva, por uma questão de segurança. Questão da suspensão, um pouquinho mais dura do que no seco, mas você pode deixar mais dura também, só que pega zebra, você desliza um pouco com o carro, então o carro muito responsivo na chuva também pode fazer com que o carro não entenda essa falta de aderência da pista molhada. Barras estabilizadoras, facilite o deslizamento do carro, porque deixar o carro muito agressivo na chuva pode fazer com que você espalhe demais, mas isso também é uma coisa muito pessoal, barra estabilizadora é do piloto, tocada do piloto, piloto de guia igual Jean-Alesi, com as duas mãos assim na parte de cima do aro do volante, e vira com uma forma abrupta, ele vai ter que tomar um cuidado aqui, vai tentar deixar a barra mais firme para corrigir o seu carro. Aquele piloto que tem uma tocada suave, vai sentir o carro deslizando, virando o volante de uma forma um pouco mais devagar, o que é possível nesse Fórmula 1, um simples G29, já pode deixar a barra menor aqui, é muito comum os pilotos de volante diferenciar isso aqui, em questão da barra. Antes, no Fórmula 1 de 2019, era muito comum os pilotos inverterem as barras aqui, para evitar a saída de frente, do carro diminuir a saída de frente, deixar o carro mais soltinho aqui na traseira, mais mole na traseira, sofrendo os impactos de zebra, entrada de curva, então o piloto invertia aqui. Nesse Fórmula 1 de 2020 não tem sido assim, a mudança aqui no setup é circunstancial da física do jogo, ela não é tão realista em alguns pontos. Com relação à altura, antigamente a gente deixava a altura muito exagerada, para o carro não aquaplanar, não deslizar, mas aqui você vai ter que fazer aquela coisa que é mais chata para os pilotos, entra na pista e vai dar a volta, vai dar a volta, vai aumentando a altura do carro, vai sentindo que quem está no controle sente a vibração, quem está no volante sente o deslizamento, que o volante gira, aquela folga que dá no volante, por exemplo no G29, então você não precisa deixar 8 aqui, aqui nessa situação de chuva já dá para você dosar, assim 5,7 eu já ando por exemplo na Áustria, é uma pista que é mais tranquila, não tem tantas curvas, mas se você precisar, põe a 6,8, aí você fala, mas eu vou perder tempo, aí eu vou perder velocidade reta, mas você pode ganhar em curvas, 5,7 você ganha agilidade nas curvas, não pode ser mais que isso também, às vezes é um exagero, deixar o carro muito agressivo, toda vez que deixa o carro na chuva muito agressivo, se você vira rápido desliza, se você vira muito tarde desliza, então você não pode deixar o carro muito traseiro, então fica aí uma dica importante sobre o que você quer, aqui é dotado realmente para um carro extremamente dianteiro, um carro que desliza e aproveite bastante saída de curvas na chuva, com relação aos freios, é comum para quem tem volante, ter um freio mais em cima da curva, ser mais agressivo, agredir mais a zebra, ele colocar para frente, então tem pilotos que colocam 57, 54, vai da tocada do piloto, ou circunstância da corrida, começou a chover demais, você está vendo que o seu carro, está saindo muito de traseira, ou embica demais na curva, aí você começa a deixar mais dianteiro, frenar reto na chuva, para poder fazer a curva só desacelerando, por exemplo, aí você sofre menos com o carro, sofre menos desgaste, se você faz o trail brake na chuva, quase sempre você vai travar a roda, quase sempre vai travar a roda, e vai gastar mais pneu, e vai superaquecer esse pneu, já na chuva é difícil você fazer esse trail brake, pisar no freio forte e soltando, é bem difícil, o piloto tem que ser muito habilidoso, e a tocada na chuva é de suavidade, então tocada muito firme, você vai sair de traseira, e o foco da gente aqui é deixar o carro dianteiro, como eu disse nesse vídeo, para você mexer, chuva não tem segredo, pressão dos pneus, é quase sempre no mínimo, quase sempre no mínimo, controle e volante não importa, não dá para deixar, se está em uma situação de corrida, onde você fala, vai chover fraquinho, talvez nem chova no final, aí você pode fazer, aquele ajuste que eu fiz, lá do pista seca, ou deixar desta forma assim, para ter um pouquinho mais de, velocidade de reta, nos pneus dianteiros ali, o melhor trabalho das rodas, com menos contato com asfalto, para a hora de virar, já que as rodas da frente, são as rodas que exterçam junto com o volante, ali com a caixa de direção, bom, espero que tenham gostado desse vídeo, falando também, sobre a questão de sair de dianteira, isso vai ser importante, para você entender melhor, o comportamento do carro, na chuva, e começar a levar vantagem, sobre muitos pilotos, mais chuva é constância, treina, treina, não é ser rápido, treina, 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 acostuma, sobe a altura, até ficar confortável, você está vendo, que não está vibrando muito controle, você está vendo, que o carro não está desligando muito baixo, porque a altura, para ter velocidade reta, e sempre pensando, nesse ângulo reiki, 5, 7, 4, 2, 5, 3, 6, 8, fica a seu critério, duas casinhas, no dianteiro, deixa um pouquinho menor, você vai inclinar o carro, um pouco mais, vai perder velocidade reta, nas curvas, vai ter o carro, um pouco mais agressivo, na hora de virar, espero que tenham gostado, desse vídeo, um grande abraço, a todos do clube de membro, e até a próxima, com mais dicas, aqui no canal, Dicas F1.